Música 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 Quase que eu caí, mano O tempo não acaba não, véi Duas vezes eu tô rodando aqui, véi Música Eu caí Música Que merda, véi Porra, no final, véi Bora, Edzin Música 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 Vem aqui pra pé, porra, tá falando lá no banheiro Música Música Para de cagar e vem pro PC, porra Música 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 e aí respeito respeitar nossa velha já era eu tô tentando ir daí eu fui fui consegui 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 nossa eu fui um dos últimos e os outros eu perdeu o pai pensava que o moleque tinha morrido caiu é de caiu vou saber não só tem eu nessa força e são todos bosta vai que tem que fazer são os cocôs para cá é que a a a a a a a Vai, Deville! Vai, Deville! Pera, ó, 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 Deville, dá pra pular pra aquela próxima, hein? Se essa aí for cair. Não, só se cair, se eu pulo. É só se cair, se eu pulo, né? Não, pô. Só fica duro, pô. Segurou o Ed. Segurou contigo, doido. Abacaxi, da viagem. Pode sair aí, seus bosta. Ah, o cara empurrou, véi. Ah, o Zolfi me empurrou, véi. Zolfi é muito câncer, véi. Vou deixar o outro. O Zolfi bugando. Porra, é esse o meu que tá dando o cu, véi. Então ele é? É. O Zolfi faz de um porra. Quem fala de um porra sem mais? É o Ed Boy. É, o Ed é o melhor de vocês, pelo discurso. Porra nenhuma, eu que sou o melhor. Porra nenhuma, é o... Só, só... É. Gente, quando começar? O moleque passou na bacia das almas, mano. O moleque passou na bacia das almas, mano. Para de quicar, eu sou o macaco burro do caralho, véi. Só passar no último, véi. Macaco do caralho, véi. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar impulso, tem que pegar impulso, tem que pegar impulso, ó. Ah, não, véi. No ventinho, no ventinho também dá. Pera, 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 pera. Não, para que não. Ah, que merda. Peraí, falta só mais um ponto. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ah, é, porra. Não é que eu chorei de... Ah, eu vou conseguir parar. Chegar no... Dá pézinho, Wesley, dá pézinho. Tô aqui na espécie da porra. Ai, corre, corre. Quase dois. Esse pézinho aí. Deixa quieto, tá bom. Dá pézinho, dá pézinho. Maracanã safe. Ô, o Ed, o Ed caiu, meu Deus, Ed. Os caras me derrubaram, véi, não. Ah, porco, dois segundos, véi. É, eu e o Zulfi nessa... Ó o Zulfi aqui. Ó o Zulfi ali, ó os car... Fino. Zulfi... Caralho, que burra, velho. O Zulfi saiu voando, fi. Que porra foi a mãe, fi? Ah, não, né? O peixe, o Rápido vai ganhar no... O que vai ganhar, não acabou, não. Cala, o Ed é rápido nessa porra, velho. O Ed é rápido. Nossa! Nossa! O Ed é cheater, Ed é cheater, fi. O Ed tá de hack. Ed tá de hack, Ed tá de hack, fi. O bicho voou, o bicho voou ali duas vezes. Tá de hack, Ed. Que hack o quê, porra? Como é que tá nervoso? Tá ficando rapidão essa porra, velho. Tá muito rápido, velho. Perdeu. Nossa! Ah, valeu, foi quase... Falta eu! Ah, não! Não passou, velho. Só o boi bosta. Tava quase, faltava... Faltava 4 centímetros, velho. Faltava o tamanho da minha... Deixa quieto. Faltava o rola. Faltava o rola. Ela pensa que o amigo do... A broga do namorado dela tem sérias problemas mentais, mano. Igual o irmão. Vai correndo sem tomar nada. É o resumo do jogo inteiro, tá ligado? Vai correndo sem tomar nada. Ah, esse é mó massa, velho. O Devil todo cuidadosozinho lá e tal. E caiu que nem merda. O Ed tá em choque, ele não consegue nem falar. O Ed, Ed, vai cair, Ed. Vai cair. Não, não vai pra aí, não, Ed. Vai pro outro ali. Não, não, esse aí não, pô. Esse aí não. Isso, isso, isso. Isso, pula, pula. Aí, aí, não, não. Fica nesse aí. Fica nesse aí. Não, não, não. Fica nesse... Pula. Ah, derrouvei o bicho aí, velho. Caralho. Caralho. Ai, meu teto. Meu Deus, que eu tô pegando o dedo da mulher, velho. Tá pegando a sua mulher, crime, porra. Passou a cadeira em cima do dedo dela. Foi isso mesmo que aconteceu, né? Eu sabia, velho. Tava me enchendo o saco aqui. Eu fui levantar da cadeira, ela passei a roda em cima do dedo da bicho. Ih, tirou o esmalte. Tirou o esmalte, quebrou a unha. Ele passou e voltou oito vezes sem querer, velho. Cala a boca, The View. Cala a boca, The View. Ela tá errando em vez de tá matando o moleque, tá ligado? Joia, aquelas mulher raiz, tá ligado? Você, Gabi, tinha me agredido já, Tissa. Se fosse as mulher e Nutella, quebrou a unha, já tava matando o namorado. Já tinha usado cinco bicudos do moleque. O Tiffa quebrou o dedo, velho. Tá de boa. Caralho, que vegetada que eu dei ali, velho. O Zulf destruiu os sonhos da guria e ela tá de boas. Calma, tô tentando. Calma, tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. E aí E aí Caralho Caralho Cuidado Viu Pô, tu foi direto pro meu agulho Não, não, tá vindo mal bem né mano Menino Caralho Caralho Tu quase me encolou Eu não pô Como sempre né Puxa saco Vai pô Vamos pô Vamos pô O que que aconteceu lá hein Caralho, foi só ela falar que eu caí Foi só ela falar que eu caí Tomar no cu Fala meus anúnicos Beleza? Tudo bem com vocês? Só deixando aqui meus agradecimentos Pra quem assistiu até o final Se você se divertiu com esse vídeo por favor Deixe seu like e se inscreva no canal Se você quiser que eu continue trazendo mais esses vídeos editados Que dá um trabalhão pra fazer Se você se divertiu por favor deixa o seu apoio aí pra gente Muito obrigado, falou Tchau 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 Tchau